Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste Record, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, combinado, não sai caro, né? Jequichon e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata Mineira, tá com a gente aqui junto, mensurado e abençoado, até daqui a pouco, né? Com notícia atualizada, informação e entretenimento, sim, porque isso aqui é o Balanço Geral! Eu aqui e você aí, a parceria que deu certo! Vem, 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 chega! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício! Isso mesmo! Por isso eu digo, não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 15 de maio de 2024, e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região, se não vejamos, desse grandioso bairro, chamado bairro Santa Rita, em Governador Valadares. É um bairro tamanho de muitas cidades aqui de Minas Gerais, né? É, ali está a região do aeroporto, a região do Distrito Industrial, o progresso de Governador Valadares passa por ali. Olha lá a variante, variante da BR-381, é ali, seguindo o sentido da imagem, no alto, você sai lá no Vale do Aço, passando para a parte de baixo da imagem à direita, você vai sair lá em Teoflotô, né? Tem um entroncamento lá na 116, né? Tem também imagens nas lentes dele. O Wellington Cunha Lírio dos Vales, mostrando o perímetro urbano da BR-116, pensa numa fotografia bonita. Aplausos, meninos, para o Wellington Cunha. Aplausos, meninos, para o Wellington Cunha. Aí, olha o quadro, mostrando a rodovia, o fluxo normal e a pedra negra. Ai, Bituruna. Viva Governador Valadares. Obrigado, Wellington Cunha. Viva o Leste e o Nordeste de Minas. Obrigado, retaguarda. A temperatura pode chegar a 35 graus, hein? Umidade relativa do ar varia entre 51 e 91%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.